Música Olá, webas espectadores, bom dia! Vocês estão ligados na TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. E vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. Polícia Militar apreende adolescente com grande quantidade de drogas no bairro Santo Antônio, aqui em Itajubá. E Emominas faz coleta externa de sangue em Lavras e Itajubá. Saibam como doar. Médico com sintomas de embriaguez é preso após acidente de trânsito em Poços de Caldas. E ônibus de transporte coletivo é alvo de vandalismo no bairro Novo Tempo, em Varginha. Este é o Jornal de Itajubá, que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. Não percam e não esqueçam de baixar o aplicativo da TV Itajubá, dessa TV que pega no seu celular. Música